O Ministério da Saúde ampliou a vacinação da Covid-19 para bancários e trabalhadores dos Correios. Vamos a Brasília saber sobre essa e outras informações com a Liana Nunes. Bom dia, Liana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo. As duas categorias serão contempladas como grupo prioritário de vacinação no Plano Nacional de Imunização, o PNI. Bancários e trabalhadores dos Correios trabalham nessa linha de frente e, é claro, o contato com pessoas durante o período de trabalho é um risco para o contágio do novo coronavírus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou durante coletiva de imprensa que até sexta-feira será divulgada uma nota técnica informando todos os detalhes a respeito da imunização de bancários e trabalhadores dos Correios. O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, comemorou a inclusão dos dois grupos no PNI e reforçou a importância dessa decisão do Ministério da Saúde. Vale lembrar que os nossos carteiros, os nossos empregados, eles fazem parte de uma categoria especial, eles prestam serviço essencial para a sociedade. Em nenhum momento as nossas agências ficaram bloqueadas, deixando de atender a comunidade, a sociedade e isso manifesta, portanto, um grande comprometimento também, uma aderência muito grande da empresa com aquilo que ela representa para a sociedade. Um outro assunto que merece destaque é de interesse dos profissionais de educação física. O governo federal assinou ontem um projeto de lei que será encaminhado para o Congresso Nacional, que dá mais segurança jurídica a conselhos regional e federal de educação física e cria também competências para a formação de um conselho, além de estabelecer regras para eleições e receitas que envolvem o Conselho de Educação Física. Esse projeto também ordena as infrações disciplinares, seguindo os mesmos critérios aplicados em outros conselhos já regulamentados. E agora falando sobre CPI da pandemia, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, afirmou que a CPI não vai parar mesmo com o recesso parlamentar que acontece todos os anos no mês de julho. Hoje, quem depõe na comissão parlamentar de inquérito é Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, suspeito de pedir propina para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal. Obrigado, Liana.